Estamos de volta em Olambra, mas hoje você vai conhecer a Expo Flora com a gente. Oi gente! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez em Olambra, mas a gente não vai mostrar para vocês a cidade em si. A gente veio para participar da Expo Flora, que é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Bora com a gente! Pessoal, só algumas informações para passar aqui para vocês referente aos ingressos aqui para a Expo Flora. Quem assistiu o vídeo que a gente falou dos preços e a gente deu algumas dicas também sobre a Expo Flora, viu que dava para adquirir os ingressos antecipadamente e conseguir um desconto. Para quem comprou antecipado e para algumas datas específicas, conseguiu pegar um combo de 4 ingressos por R$160,00. Estaria saindo por meia entrada para cada pessoa, incluso também o estacionamento aqui da área da Expo Flora. Sem essa promoção, o ingresso vai estar saindo de R$80,00 a inteira, R$40,00 a meia e o estacionamento R$60,00 a parte para você deixar aqui. Mas se você não quiser deixar aqui, você pode deixar na rua também, tem vários locais para você estacionar ali. É claro que tem que chegar cedo, porque tem bastante gente que deixa o carro lá. E também tem alguns estacionamentos privados. Tem bastante gente aqui, ó. E aqui já é a entrada. E ali o estacionamento da Expo Flora. E pessoal, logo quando você chega aqui no evento, logo na entrada mesmo ali, vocês vão ver aqui nos corretores, tem um shopping de flores e de plantas. Aqui é um lugar bem grande, é como se fosse um mercadão mesmo, que tem várias espécies e tipos de plantas que você pode estar comprando. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês verem a variedade, como é bem grande, é bem gigante. Tem até carrinha aqui, ó, para você enxugar. Aí, de planta, né, Fabiola? Tem. Bora lá. Gente, uma dica. Tragam água, porque a água aqui custa de 7 a 10 reais. Então, é bom trazer uma mochilinha. A gente já está com a mochilinha aqui, ó. Tem tudo aqui, tem até coisa de comer. E aí, você fara o feio, né? E pessoal, nós estamos aqui agora no Shopping Verde. Esse aqui atrás, ó, o fundo aqui. Aqui é um shopping que vende artigos para decoração e presentes. Então, se você vier para cá e quiser comprar alguma coisinha, você pode dar uma andada aqui. Tem vários corredores. Eu vi também ali que tem uma barraca ou outra também com comida. Então, você pode aproveitar ali e fazer um pouquinho, caso você estiver com fome. E aí, você vai ver o que você está com fome. E aí, pessoal, nós estamos chegando aqui na Mostra de Paisagismo. Isso aqui é um dos lugares mais cheios que tem aqui dentro da Espovora. Então, se você vier para cá, já venha logo cedo, porque depois fica uma fila enorme. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês verem como é que é. E aí, pessoal, vamos lá. E aí, pessoal, aqui é o espaço das abelhas que eles falam, né? Porque tem várias casinhas, ó. Para ver o que é só o pessoal ali. Tem várias casinhas com as abelhinhas, né? Então, cada uma delas tem um tipo de abelha. E interessante que logo aqui, ó, aqui atrás, eles têm uns estantes que eles explicam. Explicam, né? Sobre o tipo de abelha e tal. Então, a vida tem uma cena bem interessante para quem quiser dar uma conhecida. E aí, pessoal, vamos lá. Compramos um crepe aqui, ó. Tamanho aqui, galera. Crepe suíço. Bem gostosinho. Custou 15 reais. Achei um preço um pouquinho saudável. Mas o que é barato aqui, né? É. Agora vamos comer, né? Bora. Aqui tem um mapa para você se localizar. E olha que legal. Eles têm umas atrações extras, ó. Dança do ventre. É. Tem shows ali com umas bandas. Fanfarra de amigo de Holambra. Dança holandesa. Tem várias coisas. A chuva lá de pétalas. A chuva de pétalas que a gente vai mostrar para vocês mais tarde. Barada das flores. Então, tem bastante coisinha. E aqui tem uma alerina todinha, ó. Tudo que tem aqui. E para você se localizar, né? E pessoal, ó. Nós chegamos aqui agora no local onde é a famosa chuva de pétalas. Isso aqui que é uma das atrações que mais lotam. E aqui já tem até o horário ali, ó. Diariamente às 16h30. Então, quando for 16h30, a gente vai vir aqui para mostrar para vocês. E logo aqui do lado também já tem essa roda gigante aqui, ó. E agora, pessoal. Nós chegamos aqui no Museu de Holambra. E ele que é uma das atrações que ficam aqui pertencente à Espoflora. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui todo o acervo que eles têm aqui de peças. de roupas. E mostra um pouco da história de como que eram, né? Quando chegaram aqui os imigrantes. É que, pessoal, tem esse sino, né? Que você pode puxar, mas eu não estou conseguindo puxar. Eu estou muito fraca. Vamos ver. Não vai. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto